A gente também recebe hoje aqui no estúdio a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora H. Menil de Dias. Boa tarde e seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Você já esteve conosco. Exatamente. Desembargadora, esse é um ano de muito trabalho. 2024, ano de eleições. A senhora vem se preparando já há algum tempo. É. Toda a preparação é extensiva a todo o TRE em planejamento e organização das eleições, eu costumo dizer, do planejamento e organização da grande festa em outubro. Então, o TRE tem se preparado desde a reunião com as forças de segurança, com a estruturação do processo de TI, das zonas eleitorais, e agora já temos reuniões agendadas com os colegas e magistrados das zonas eleitorais. A gente ainda está em pré-campanha, então os pré-candidatos, eles precisam ficar atentos às regras. Sim, eu costumo dizer que a atenção é de todo importante, tem a sua importância, porque a depender de uma desatenção pode gerar algum outro problema na justiça eleitoral. Nós sabemos que o partido político, ele tem a forma, o seu canal de expor as suas ideias, as matérias que ele defende, e ainda para os pré-candidatos, nós não temos ainda, mesmo aqueles que já acalentam no coração a vontade de disputar, mas nós não temos ainda formalizado os registros e as convenções ainda acontecerão. Então, precisa muita atenção. Presidente, quais são os maiores desafios desse pleito? A gente sabe que a inteligência artificial, inclusive a gente trouxe hoje no debate, é um dos destaques. Eu costumo dizer, nós temos situações desafiadoras como um todo, nós estamos numa sociedade, os dias que a sociedade brasileira tem vivido são dias de inquietações sociais e de uma sociedade polarizada. E fora isso, outras situações, é a inteligência artificial, a comunicação. A inteligência artificial tem as suas situações que ajudam a melhorar a nossa vida, mas a inteligência artificial usada sem proposta, ela pode trazer prejuízo. Eu acredito que um dos maiores desafios dessas eleições municipais, que sempre são desafiadoras, Rafaela, sempre a eleição municipal é desafiadora porque ela envolve muito o dia a dia, as intenções mais locais, os seus interesses locais, da sua gente. Mas a inteligência artificial, ela se reverte num grande desafio. Eu não digo que o maior, mas um grande desafio. Sobre a fraude da cota de gênero, o tribunal continua buscando justiça? O Tribunal Regional Eleitoral, disse há pouco, já tem dado o seu recado, efetivamente, em casos concretos ao julgar as situações de reconhecimento de fraude à cota de gênero. Eu acredito que todo esse posicionamento da justiça eleitoral, ela sirva pelo menos como um recado pedagógico para que os partidos políticos, aqueles envolvidos, tenham realmente a consciência de que não vale a pena fraudar a cota de gênero. Os tribunais regionais, eles seguem o calendário do TSE, né? É, toda a justiça, todo o processo, o microprocesso eleitoral, nós temos o calendário a seguir. Então, como eu costumo dizer, é a preparação até o dia da recepção dos votos. Presidente, acho que a senhora tem acompanhado o impasse das federações, eu não sei se isso acontece também em outros estados capitais, mas aqui a gente tem tido impasses, né? São situações mais que dizem mais respeito aos partidos políticos, nesse instante, dessas escolhas, dessas opiniões, desses ajustes, né? Eu não costumo dizer de impasse, eu estou dizendo os ajustes até chegar aos seus verdadeiros determinações, seus processos de escolhas com os seus candidatos. O tribunal ainda vai realizar encontros, reuniões? Nós vamos realizar, Rafael, nós vamos realizar. No dia 19 de julho, nós vamos realizar um encontro, inclusive lançaremos uma ferramenta, e será a primeira reunião deliberativa do planejamento e gestão das eleições democráticas de 2024. O público-alvo será a imprensa, o advogado, os partidos políticos, os magistrados, o Ministério Público, as forças de segurança. Vocês em breve receberão toda a programação, já fica aqui convidado, vou ser convidado para essa participação. Também temos o planejamento e realização do workshop com a imprensa para mostrar como funciona a justiça eleitoral, porque acredito que a comunicação é um grande aliado, a comunicação franca, instrutiva, é um grande aliado para esclarecer e empoderar o eleitor e a eleitora brasileira. Inclusive, alguns magistrados de outras comarcas, a senhora vai ter esse contato, pretende visitar o interior. A senhora é do sertão do estado? É, sou sertaneja. Nós teremos reuniões setoriais e as reuniões são permanentes. Nós, essa semana, já realizamos reuniões com as forças de segurança. Vamos instituir o centro de inteligência no TRE e tudo aquele que possa nos prevenir e diminuir o grau de incerteza dessa eleição, nós tomaremos essas providências. Inclusive, o TRE já realizou a primeira reunião de planejamento de segurança. Tudo isso em busca... Foi a primeira reunião. ...seguro, em paz. Seguro e de saber todas as necessidades e a realidade de cada região, de cada cidade. São 223 municípios, nós temos uma população de eleitorado de 3 milhões e 222 mil eleitores. Nós teremos quase 2 mil locais de votação. Então, 68 zonas eleitorais. Então, tem muita coisa a planejar, olhar e acompanhar de perto. Presidente, o tribunal, toda a equipe, a senhora, ninguém faz nada sozinha, a senhora sempre fala nós, no plural, tem muito trabalho pela frente, mas os candidatos e toda a equipe, quem está trabalhando na campanha, também pode estar fazendo a parte para que possa ajudar vocês, a sociedade denunciando. A imprensa é um aliado de porte, o partido político, o gestor público, aquele que acalenta a vontade também de disputar. Então, vamos juntos numa grande frente democrática e conscientizadora para que as eleições transcorram de forma transparente, segura e que o eleitor resgate essa confiança na justiça eleitoral. Para a gente finalizar, quais as principais metas para terminar, para concluir esse processo eleitoral? Nós temos as reuniões de segurança, nós temos o acompanhamento até a inseminação das urnas, até a disponibilização de tudo como vai funcionar. E temos também, me veio à mente agora, você fala, a gente vai pedir ao eleitor, à eleitora paraibana, que apresente quem for na justiça eleitoral, aqueles que têm a condição de pessoa com deficiência, para que possamos nós receber nas sessões eleitorais com tranquilidade e com segurança. Presidente, muito obrigada pela participação no Correio Debate. Nós que agradecemos. Sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda também ao TRE, que eu lembro de você lá na sua atuação. Parabéns por tudo. A gente agradece. E aí E aí E aí